Olá pessoal, tudo bem com vocês? A historinha de hoje é do Chico Bento. Chico Bento, hein? Época de jaboticaba. Ai gente, que frutinha deliciosa, hein? Ó, a Rosinha tá ali, na rodoviária do Matão. Vê um ônibus chegando e fala É ele, o ônibus do Chico. Chiquinho, que bom que você chegou. Me conta, como é que foram suas férias na cidade? E assim, né? De braços abertos. Mas o Chico sai do ônibus, nem fala com a Rosinha e corre em desparada. Desculpa, Rosinha, mas agora não tenho tempo pra aplosear. Inté, inté. E a Rosinha fica sem entender. E o Chico não para de correr. Ai, me demorei demais lá na casa do primo. Só espero que elas tenham esperado por mim. Gente, eu achei que fosse dor de barriga, mas não é não, né? E ele com a mala ali. Mãe, pai, mãe, pai. E chega em casa. Nossa, na hora, a mãe dele toma um susto. Chico? Ai ele me fala. Eu cheguei a tempo, eu cheguei a tempo. Ai ela fica assim. A tempo de quê, fio? Ai o Chico? De comer jaboticaba. Ih, gente, deixou a Rosinha pra comer jaboticaba. E começa. Eu tinha me esquecido que era época de jaboticaba, mãe. E ela só dá uma vez por ano. Ai, gente, olha a preocupação. Ele chega assim, fica implorando. Vocês sabem como eu sou louco pro jaboticaba. Então me fala. Ainda tem, mãe. Ai ela. Bão, fio. Nossa jaboticabeira este ano ficou carregadinha. Ai o pai dele. Dá vinte é gosto de ver. Ai o Chico, oba. Só que ai o pai dele completa. Mas uma parte eu coi e vendi. E o resto, a molecada depenou. Faz tempo. Ai o Chico fica, não. E sai correndo. Não quer dito. Não pode ser verdade. E corre em direção a jaboticabeira. Uai, mas é. Porque elas não tem nenhuma frutinha. Ai ele fica olhando a tela no topo. Não sobrou nenhum minha. Ninho mima pra mim. Ah, coitado do Chico. E começa a olhar pro chão. E snife. Aqui estão as cascas tudo no chão. O povo fez a festa. É, Chico. E ele fica bravo. Por que que vocês não guardaram umas pra mim, hein? Ai a mãe dele, bom. Nós achamos que ia estraiar. Até você voltar. Mas, por um lado, foi bom. Todo ano, você sim pantura de jaboticaba. E depois fica com dor de barriga. Ai ele, com dor de barriga, mas feliz. Ai, ai. E ai ele levanta o braço. Mas isso não vai ficar assim, não. E sai. Tem outras jaboticabeiras nas redondezas. E eu ainda vou encontrar jaboticaba. Ou não me chamo, Chico Bento. E vai caminhando. Tem uma na casa do Zé da Roça. Vai todo feliz. Mas, o Zé da Roça fala. Ih, Chico. Chegou tarde. Minha jaboticabeira já está vazia. Ih, este ano, eu me entupi do jaboticaba, Chico. Ai, ele sai assim. Ninguém perguntou. Ai, ele já começa a andar com pressa. O Zé Lelé também tem jaboticabeira. Mas, quando ele chega lá, o Zé Lelé, desculpa, Chico. Mas, não sobrou nadinha. Ai, o Chico. Ai, não é possível. E começa a chorar. Será que este ano, não vou conseguir porvar nenhuma jaboticaba? Ai, o Zé Lelé fala. Por que você não tenta? O pomar do iolau. Ele tem uma porção de jaboticabeira. Ai, o Chico é mesmo. E sai correndo. Ih, regulado do jeito que é, ainda deve ter sobrado muitas no pé. Ai, ele sai correndo e encontra com a Rosinha no meio do caminho. Chico, queria lhe falar. Mas, ele nem escuta a Rosinha. E passa que nem um raio. Mas, tá, Rosinha. Agora, eu tô com muita pressa. Ah, coitada dela. E ele vai direto pro pomar do iolau. Ah, ah. E tá escrito ali um cartaz enorme. Fora, moleques. Mas, o Chico pula cerca. Ninguém nas vistas. Tá pra mim. Ih, gente. Começa ali a andar bem devagarinho. He, 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 he. He, he, he. Só que, de repente, tum. A arma ali no ouvido do Chico. Bastante, seu Chico Bento. Aí, ele grupe. Ih, já chegou ali. E a sartar minha goiabeira é. Aí, o Chico. Não, 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 não. Senhor. Na verdade, tô aqui por uma boa causa. Aí, um iolau. E, qual seria? Aí, o Chico começa. Pra eu não ficar aguada e tanta vontade. De comer jabuticaba. Por favor, o senhor tenha tantas. Fica implorando. Aí, um iolau. É verdade, Chico. E não me custava nada deixar você porvar algumas frutas. Aí, nessa hora, o Chico fica assim, né? Já lambendo os lábios. Aí, um iolau. Mas, acontece que esse ano acabou tudo. Ah, não acredito. Aí, o Chico. Vai me dizer que o senhor comeu tudo sozinho. Aí, ele. Eu não, Chico. É que eu aluguei as jabuticabeiras por hora. Os pessoal comeu em tese fartar. E eu ganhei uma boa notinha. Ai, nessa hora, o Chico chora de novo. Buá. Buá. Eu queria tanto comer jabuticaba. Aí, um iolau. Olha, Chico. Então, vai lá. Dá uma zoiada. Se tiver sobrado alguma no pé, pode comer. Ai, ele foi bonzinho. Aí, o Chico. Muito obrigado, iolau. Após que sobrou. Aí, no meio do caminho, ele fica assim. Tem que ter sobrado. Tem que ter sobrado. Tem que ter sobrado. Só que, quando ele olha, as jabuticabeiras estão todas ali, ó. Peladinhas. Sem nenhuma fruta. Ai, por favor, meu São Crispim. Deixa eu achar umazinha só. E fica olhando para um lado e para o outro. Ai, de repente, ele encontra uma jabuticaba sozinha ali. Ih, upi. Achei. Eu sabia. E começa a subir na árvore. Pelo menos uma. Vem cá para o papai, belezura. Já assim, né? Aguando. Quando ele chega lá no alto, mais um pouquinho. E eu vou estourar você na minha boca. Sentei o seu gostinho. Já, já. E, nessa hora, passou um passarinho e, vupti, tlocchi, pegou a última jabuticaba. O Chico fica uma arara. Não! Vorta aqui. Caminha jabuticaba. Passarinho ladrão. Só que ele se soltou da árvore, né? E, quando ele percebeu, Grupe levou um baita tombo. Poffit. E fica lá, caído no chão. Ai, eu quero jabuticaba. Eu quero. E olha ali. Uma frutinha caída no chão. E ele sai correndo. Não quer dito. Uma jabuticaba dando sopa. E outra. E outra. E outra. Gente, que maravilha. Ele sai catando tudo. Ih, upi. Gente, tá com a mão lotada de jabuticaba. Só que, de repente, ele se dá conta. Meu Deus. Olha o menino se dando uma cabra ali. Já terminou, Dorico? Ótimo. Então, vamos embora. Gente, é cocózinho de cabra. Aí, o Chico começa a largar. Argue. Isso aí não é jabuticaba coisa nenhuma. Que nojo. E o Chico tem que ir ali, né? No riacho. Ai, não adianta. E começa a lavar as mãos. E sai cabisbaixo. Tenho que me conformar. Jabuticaba agora? Só no ano que vem. Ai, triste, triste. Senta num toco ali de árvore. E fica ali amuado. Amuado. Até que alguém começa. Chiquinho. Eu tenho certeza de que é a Rosinha. E chega a Rosinha. Ouvi dizer que, desde que você chegou, tá louco atrás de jabuticaba. Aí ele, é. Mas eu não achei, Rosinha. Aí ela tá com uma cestinha linda na mão e pega ali e tira o lencinho de cima. Pois, olha só. O que eu guardei pra você. Nossa. Ele olha e não acredita. Jabuticaba. Nossa. Ele já voa ali pra cesta. Miam, 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 miam. E começa a comer. Tlof de pluf. 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 E a Rosinha fica feliz de ver o Chico ali se empanturrando. Olha o tamanho da barriga do Chico. E a Rosinha fica. Então, Chiquinho. Satisfeito. Aí ele, ai, muito. Nunca comi tantas de uma vez só. Aí ela começa. Que bom. Isso quer dizer que nós pode finalmente matar a saudade. Namorar um pouquinho, né? Hum. Mas pela cara do Chico. Ai, não acredito. Ele levanta ali e fala. Ih, não vai dar, Rosinha. É que seu zóio parece duas jabuticaba. E agora eu enjoei. Ah, gente. Que terrível, hein? Não gostei da atitude do Chico, hein, galera. Ai, a Rosinha fez tudo por ele. E ele deixou a Rosinha assim de lado. Puxa vida. Mas tudo bem. A historinha foi engraçada. Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês. Que assistem Bonecos da Lu.